Eu me aproximei muito do Itamar, do Fernando Henrique também, e ali havia o Fernando Henrique, muitas vezes muito temeroso na intervenção militar, o Itamar com algum diálogo já, com as forças armadas, e eu muito seguro que ele iria tomar posse e iria governar. E depois, no governo dele também, mantive uma relação, uma boa relação com ele. Nós não participamos do governo dele, eu considero hoje um erro. Acho que nós íamos ter entrado para o governo do Itamar. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O Itamar foi para Minas e eu continuei minha relação com ele. Continuei a relação com o Itamar. Quando ele ganha o governo do Estado, eu me aproximo mais dele ainda, porque o Itamar enfrenta o Fernando Henrique, enfrenta as privatizações. E aquele lado Itamar de ser. Eu frequentava o Palácio da Verdade, conversava com o Itamar. E eu já tinha essa ideia fixa, e eu até tinha expressado isso algumas vezes para a direção do PT, para o próprio presidente Lula. Se nós queremos ir para o Palácio do Planalto, vamos ter que passar no Palácio da Liberdade. E comecei a construir com o Itamar essa aliança, o apoio ao Lula, que eu considero que foi fundamental. Lógico que depois o Nuito Cardoso apoiou, eu visitei o Aureliano, na casa dele ele também apoiou. Depois o próprio Aécio acabou fazendo uma campanha que era Lula-Aécio. E depois, no segundo turno, na verdade, Minas Gerais estava com o Lula. Fora que tinha a figura fantástica, inesquecível, do Zé Lencar, que deu para nós também uma grande legitimidade em Minas. E depois com o Alfredo Marisguias, muitas velhas coisas, mas as lideranças foram adensando esse apoio. Eu considero que sem Minas, talvez nós não ganhássemos aquela eleição. Depois que o Itamar saiu do governo, eu fui um dos que insistiu muito para nomear ele embaixador. Fui visitá-lo várias vezes em Portugal. Depois visitei-o na Itália também. Ele me recebeu como ministro na Itália. Até que eu estive com o Dalema, com várias lideranças italianas lá na Embaixada em Roma. E depois eu continuei visitando Itamar Gigi Fora. Até ele foi eleito senador e depois faleceu. Aliás, uma pessoa que sempre me acompanhava, sempre fazia questão de estar me esperando, era a Carmen Lúcia. O Itamar fez muito por ela, pela sindicada. Um dos argumentos que eu usei, falei, além dos apoios que ela está tendo, tudo, porque tinha a Mirabel também, que era procuradora em Minas Gerais, que legitimamente estava pleiteando com o apoio do Pimentel. Era muito forte o apoio. E de outros, acho que Dulce também, se não me engano, Patrus. Minas sempre teve estatais muito melhores que a média do Brasil. em termos de gestão, governança e eficiência. É uma qualidade de Minas. Acho que Minas está precisando de um governador à altura de Minas Gerais. Eu tinha uma memória muito presente do Itamar prefeito, do Itamar lutando contra a ditadura, do Itamar senador da República. Eu sou mineiro, então, sempre quis conhecer o Itamar, sempre quis, sempre tive uma admiração por ele. O Itamar sabia que eu era mineirinho de passacota e sabia dos meus gostos. Ele fazia uma mesa de quidotes e salgadinhos e quidotes.